Oi, gente! Então, vocês pediram pra mim explicar como que eu fiz o bandou, né? Como que eu coloquei o bandou na cortina de crochê. Então, vim fazer esse vídeo aqui rapidinho, gente, só pra explicar como que eu fiz, tá? Então, gente, olha, ela foi colocada velcro, tá? Eu coloquei velcro nela e coloquei, tá vendo? Essas argolinhas nela, ó. Tá vendo? Eu costurei umas argolinhas na parte de trás, ó. E aí, coloquei dentro do varão, né? As argolinhas, ó. Todinho. E aí, gente, eu venho com o velcro na parte do bandou, ó. Eu coloquei. Gente, o certo seria eu ter colocado velcro de fora a fora nela. Tá vendo que eu pulei espaços? Ó. Então, não é legal, tá? O certo seria eu ter colocado velcro nela inteirinha. E aí, gente, ó. Você vem aqui e gruda o velcro, ó. Gruda certinho. Eu tô mostrando aqui só com uma mão, né? E aí, ela vai ficar assim, gente, ó. Tô vendo? Ó. É o ponto bananinha, tá? Pediram pra mim também tá explicando como que é o ponto, como que eu fiz o ponto. Eu vou gravar um outro vídeo à parte, tá? Só mostrando como que é, como que se faz o passo a passo desse pontinho aqui, tá, gente? Então, ó. Como, gente, eu fiz pra tirar o bandou, por quê? Porque eu tenho vários, assim, né? Tenho outras cores, ó. Eu tenho um rosa, um bandou rosa, ó. Eu tenho um bandou azul. E eu tenho um bandou lilás. Por quê? Porque eu tenho outras cores de jogo, né? Então, eu gosto de trocar os bandou, né? Conforme eu mudo o jogo, eu mudo a cor do bandou também. Ó, agora eu coloquei um verde, ó. Então, eu vou pôr a cortina com o bandou verde agora, tá? Então, eu mudo. Gente, sobre tamanho, a minha... O meu vitro tem um metro e meio. E aí, gente, vocês vão fazer conforme o tamanho do seu vitro, né? E o meu aqui passou um pouquinho de um metro e meio, né, ó. Aí, você faz o bandou inteiro, né, gente? Aqui eu fiz o bandou inteiro, ó. Tá vendo? O bandou inteiro. Só a cortina, gente. A cortina eu fiz um lado, ó. Tá vendo? Ela é separada, ó. Um lado, do outro lado. Gente, eu tirei porque pra mostrar ali em cima ia ficar muito difícil, né, pra mim filmar. E eu sozinha pra filmar não dá, né? Então, gente, ó. Aí, vocês dividem, né, gente? No meio. É... A minha aqui ficou mais esticada, tá? Eu não quis embabada, não. Então, eu fiz ela esticadinha, ó. E esse ponto é lindo mesmo, gente, ó. E a linha... Perguntaram que linha também que é. É linha de seda, tá, gente? Geralmente, eu uso raíza, rayontex, princesinha. Essa aqui é a linha grossa, não é a linha fina, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês dê... Pra entender, né, como que eu fiz a cortina, né? Eu vou pôr ela lá no bandou, lá na Januvitrou. E eu volto pra mostrar pra vocês como que fica, tá? Então, gente, ó. Ela fica assim, ó. Como eu mostrei pra vocês, né? Ela solta. Essa daqui eu ainda não fiz, gente. O... O... Prendedorzinho, né? Verde. Só tem o rosa, ó. Como que fica? Então, fica preso ali no velcro, né? Então, fica assim, gente, ó. Então, é isso, gente. Ela troca os bandos, né, ó. Cada... Cada jogo que eu coloco, eu coloco o bandou diferente, né? Tem o rosa que vocês já viram. O azul e o verde. E... Tamanho, gente, aí vocês tem que ver o tamanho da cortina de vocês, a altura, né? E a largura dela. Mas fica bem bonita, gente, tá? Então, gente, dá um joinha aí pra mim, tá? E se não for inscrito, se inscreve no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.